A gente tem um impulso de querer que essa tristeza vá embora logo, a gente começa a oferecer distrações, celular, vídeos, filmes, brincadeiras e não deixa a criança processar essa tristeza, fica ali junto com ela, ela é um convite à introspecção, pede para ela perceber onde é no corpo dela que ela sente isso, como é que é e fala que você está ali junto com ela. Coisas que a gente pode dar e fazer, pegar uma mantinha, ensinar recursos muito pontuais para que ela possa se sentir mais acolhida, dar um leitinho quentinho, falar assim, você quer um leitinho quentinho, uma coisa que traga essa sensação de aconchego, mas não tirando, querendo retirar essa emoção, aquela sensação que a criança está tendo. E os próprios pais também, porque quando a gente vê os filhos nesse estado, a gente se sente também, fica aquela emoção assim da tristeza, ai eu não quero que passe logo isso. A gente tem que acolher também a nossa, saber que aquilo vai passar e quando passar, ela pode nos fortalecer muito mais.